O Banrisul está colocando à venda 32 imóveis em Porto Alegre e no interior. Quem vai falar sobre isso agora é o Vicente Halber, que é diretor do banco. Muito bom dia, diretor. Bom dia, Newton. Tudo bem? Estamos colocando à venda lojas, casas, terrenos, apartamentos, boxes e inclusive áreas rurais, principalmente do interior do Rio Grande, mas também em Porto Alegre e inclusive um imóvel em Santa Catarina e outro no Mato Grosso do Sul. Qual é a origem desses imóveis? São fundamentalmente imóveis que, lamentavelmente, o banco teve que tomar de empréstimos que não puderam ser honrados e que nós executamos como garantias. Eu faço questão de frisar que estes imóveis estão completamente livres, portanto, aqueles que oferecerão a melhor oferta, além do preço mínimo que consta do edital, terão imediatamente o seu imóvel. Na verdade, não é uma licitação, é uma concorrência. É uma concorrência, é uma forma de licitação. Quero, Newton, frisar também o seguinte, o próprio banco financia em até 90% destes imóveis. Como a proposta tem que ser apresentada até 15 de setembro à nossa área de patrimônio, as pessoas que queiram financiar estes imóveis devem se dirigir a qualquer agência do Banro e Sul no crédito imobiliário e conseguir uma carta de crédito naquele valor que desejam financiar. Ou seja, o banco vende e financia os próprios imóveis. Estes imóveis já estão desocupados? Sim, foi isso que eu quis dizer. Aqueles que darão a melhor oferta no processo de concorrência, que deve ser entregue até o dia 15 de setembro, levarão os imóveis, isso é tranquilo. E os preços desses imóveis aí, são preços de mercado? São um pouco mais abaixo do preço de mercado? São preços de mercado, alguns um pouquinho abaixo do mercado, porque elas já foram ofertadas e agora nós reduzimos em 10% o seu preço de mercado. São como se tem que fazer no serviço público, são preços que foram devidamente avaliados por técnicas de engenharia de avaliação e, portanto, eles seguem o mercado. Uma das vantagens, então, de tentar adquirir um desses imóveis é o financiamento oferecido pelo banco. Com certeza. Se a pessoa não tiver o valor à vista, ela pode, como eu já falei, procurar a respectiva agência do local do Banrisul, fazer o seu processo de obter o crédito imobiliário para este imóvel, anexar a proposta à carta de crédito e, na hora de receber o imóvel, ela entra com este crédito, mas a diferença do dinheiro que ela não financiou. E os juros? Os juros são a nossa política de crédito imobiliário. É um juro praticado de mercado. É um juro. A área de crédito imobiliário do Banrisul é bem competitiva dentro do mercado, portanto, ela oferece juros de boa qualidade. Como eu não quero aqui adiantar exatamente estes itens, porque cada caso tem que ser negociado com a respectiva gerência. Então, por isso, Nilton, eu quero entrar nestes detalhes do crédito. A pessoa vai, se dirige à agência e é atendida, como qualquer cidadão, ou seja, é bem atendida. Agora, se o interessado quiser olhar o imóvel, ele pode fazer isso? Muito bem. Muito boa pergunta. As propostas têm que ser entregues até 15 de setembro. Até 12 de setembro, ele pode procurar na respectiva agência daquela localidade onde o imóvel está localizado, uma visita ao imóvel. No caso de Porto Alegre, não nas agências, e sim na nossa unidade. Ele faz um contato com o Banrisul e o Banrisul orientará, acompanhará esta visita. Perfeito. Agora, diretor, para a gente concluir. O interessado, como é que ele acessa isso pela internet? Como é que ele sabe quais os imóveis, endereço? Isso é importante. www.banrisul.com.br Entra na parte de leilões, concorrências, e lá vai ter o outro ícone que chama-se imóveis. Clica neste ícone dos imóveis e lá, em seguida, vai aparecer o edital. E aí, ele pode olhar todo o edital, todas as condições e também verificar todos os 32 imóveis que estão à venda. Perfeito. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração aqui no espaço público.